Vamos lá na escola! Agora! Oi, a saudade! A saudade apertou E eu voltei, e eu voltei Pra ficar assolado Oba, 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 barra granta Meu dedo se esgana, meus pensos pra lado Pois é, pois é, mas corre na veia Eu sou engredeiro, que me faz expandir O que me faz, que me faz O seu bravo tá ligando, não deixa se mal E vou por aí, a horária é isso aí O seu bravo tá ligando, eu fiz nesse mar O meu coração se abertou Tu és um caminhão de amor O meu coração se abertou Tu és um caminhão de amor Você está aqui, a saudade apertou E eu voltei, e eu voltei Pra ficar ao seu lado Oba, 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 barra granta Meu dedo se esgana, meus pensos pra lá Pois é, pois é, mas corre na veia Vocês são engredeiros em sua palavra É, pois é, pois é, pois é, pois é, que me faz O seu bravo tá ligando Eu vim teuki quando E vou por aí, a hora é isso aí O seu bravo tá ligando Eu vim teuki quando E vou por aí, a gente é É, a esperança continua Amor, amor, amor Sou meu poeta, perna e coração O meu coração, meu irmão Lula do pavilhão e amor O meu coração, minha pincou Lula do pavilhão e amor Quando a saudade abriu E deu o poder, e deu o poder A brincada do lado, rouba, rouba O meu coração, minha pavilhão e amor Amor, amor, amor Mas é forte, a maureta queira E deu o poder, e deu o poder E deu o poder, e não acha que vai O que o da paz é o importante O seu dinheiro é o plano E por ali, a dor desse ano É, a esperança보i Quando a saudade abriu E o que o da paz é o importante É, a esperança continua Amor, 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 só que eu morro é daquela escola Por relações, se livrou, tu és um pavilhão de amor Por relações, se aventou, tu és um pavilhão de amor E essa comunidade maravilhosa é a comunidade da Alvorada A rocha Alvorada Agora eu quero passar o microfone na mão do nosso presidente Iroldo Aguiar Vinhares Iroldo Vinhares Bate palma aí, galera Alvorada Alô, comunidade Alô, minha Alvorada querida Aqui quem fala é seu presidente O carnaval da nossa comunidade está aqui O carnaval de superação O carnaval que nós fizemos com os amigos Quero agradecer a minha diretoria O meu barracão que foi encansado Trabalhou 22 dias para mostrar esse carnaval Aos ateliês que fizeram todas as fantasias A minha harmonia, a minha direção musical Quero agradecer a Deus por nós estarmos aqui Mostrar para toda a comunidade de Manaus Que nós sabemos fazer carnaval Em 22 dias, minha comunidade da Alvorada Estamos aqui para concorrer ao grande título sonhado Meu Deus Carregue essa escola da nossa comunidade Vai com Deus, meu nido da Alvorada Que Deus te abençoe É contigo, contigo Boa noite, senhoras e senhores Em distantes, faremos início ao combate do século Pois vem aí, um guerreiro em azul e cava Encargado com a força dos moraões Com essa força, para adição gestos de luta Para derrubar um a um de seus adversários Nação sem banca Chegou a hora Senhoras e senhores A unir-nos do Alvorada Apresenta O malcal Timur que está no samba José Aldeus Onde o céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá Alô, bateria, superação Paz Meu coração Meu coração Está pulsando de alegria Sou Alvorada Tenho tradição Meu canto é fóssil É verdadeiro Azul e rango É meu pavilhão Alvorada No pé Do céu Do nosso Coração Alô, meu padrinho Onde o brinado Onde o brinado Onde o brinado Alô, meu padrinho Onde o chalado Alô, meu padrinho Eu vi a voz da morada de vocês, hein? É com vocês agora, hein? Vambora! Um, dois, três! Arroja, morada! Uh, 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 a morada chegou! Uh, 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 a morada chegou! Uh, 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 uh Comunidade defendendo o cinturão Sacode galera, arroz a morada Sujeitou e exaltaram o campeão Suziu, surgiu Na namorada o ex-baixão do sonhador Foi no bar da Amazônia, floresceu Trouxe o macabro que a história consagrou Quando o tempo vai nascer como o sagrado Jovem a lua no céu da plantação Com a garra de um vencedor, bateu a fome e a dor Pegar na ralda e mais um posto para o chão Pegar no joio com o meu nome e valentia Do que não chama academia, sem poder imaginar O destino que a vida lhe faz nada O arroz de uma morada, sua saca é uma Se tem luta que é festa Eu vou, eu vou que vou Perca da casa hoje, tem o olho no mundo Na avenida, me sorprende você Se tem luta que é festa Eu vou, eu vou que vou Eu vou, eu vou que vou Na casa hoje, tem o olho no mundo Na avenida, me sorprende você Depois, depois da tempestade Apodada, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi o amor, descendo a esperança Chorei, sorri, frutei E esse, milagre do céu E seu dedo sempre abençoar Moça, beleza E reina na natureza Seu nome é boa No mundo, eu, José Estudo na mão, a sua cruz é E esse, milagre do céu Esse é meu lugar A minha raiz Eu sou o alvorada, eu sou feliz Eu sou o alvorada, eu sou feliz E azul e branco da consagração A comunidade da velha do segurão Sacoa de galera, arroja a morada Chegou a hora de exaltar o meu E eu, então, a cor da consagração A comunidade da velha do segurão Sacoa de galera, arroja a morada Chegou a hora de exaltar o meu Eu sou o tio, sou o tio Da namorada, nós passamos o meu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Quando o tempo, quando o tempo Vamos sacar uma bomba Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou O cara de Eu vou, eu vou Eu sou o tio Dona Lua